TV Sul Esporte, oferecimento Esporte Estância, a maior, a melhor e mais completa loja de esportes da nossa região. 30 anos Esporte Estância e o presente é todo seu. Esporte Estância, o shopping dos esportes. 30 anos transformando clientes em verdadeiros campeões. Esporte Estância, duas lojas no centro de Guaxupé. Olá pessoal do esporte, tudo bem com vocês? Grande abraço a todos. Estamos iniciando pela TV Sul, mais uma edição do nosso TV Sul Esporte. Hoje é 7 de julho de 2023, sexta-feira. Você também pode acompanhar toda a programação da emissora TV Sul através das suas redes sociais. TV Sul, frente a frente com você. Bem, já sexta-feira, último dia da semana, nós vamos já iniciando com as notícias locais. Atenção senhores, representantes, dirigentes das equipes, né? Aí do Master, 35 anos também, do Quarentão. Hoje é o último dia para que os senhores entreguem as fichas para o Departamento de Esporte aqui lá no Polo Esportivo. Claro aí, hoje é o último dia encerrando aí o prazo para a entrega das fichas do 35 também, do Quarentão. Combinado? Falando ainda já em Quarentão, já está a movimentação, né? Nos bastidores, o Esporte Clube Mojana já está levando aí o treinador, o técnico, o Anderson Branco, né? Conhecido como Carinhosamento Branco, né? Faz um trabalho bom no Quarentão e agora está aí ingressando na equipe do Mojana. Grande abraço ao pessoal do Mojana, o Zé Ailton também, o Henrique, pessoal que faz parte aí do Esporte do Mojana. Ele está levando aí o técnico, o Anderson Branco, para comandar o Mojana no Quarentão. Está aí uma boa pedida, bom treinador, que conhece, que sabe trabalhar, né? Grande abraço aí ao Branco, dessa vez agora trabalhando no Quarentão pela equipe do Mojana. Está aí, com certeza, será duas competições fantásticas, 35 anos e também aí o Quarentão. A gente deseja boa sorte aí a todos, né? Todas as equipes, jogadores, atletas que estão empenhados nessas competições. Bem, primeira Copa Regional Master 50, que está acontecendo lá na Sociedade Esportiva Guatapará, né? Na comunidade do Guatapará. A bola vai rolar neste final de semana com a última rodada da primeira fase, ou seja, a última rodada da chamada fase classificatória, né? E os jogos da quinta rodada são os seguintes. Amanhã, no sábado, acontecem dois jogos, no período da tarde, e o complemento da quinta rodada, um jogo no domingo de manhã. Amanhã, 14h45, primeiro jogo, estarão jogando aí Bengala e Muzambinho. Segundo jogo, às 16h45, estarão atuando Cabo Verde e Cacondense, fechando aí essa rodada, quinta rodada. No domingo, às 9h45, Portal, Tequila e Mojana. São aí, é claro, as equipes buscando classificação, né? Entendemos que ainda na última rodada ela promete muito, porque na última rodada decide-se. Aí os quatro que ficarão aí para a fase semifinal, é claro, duas, deixarão aí a competição. Aí nossa produção tem aí também a classificação até o presente momento. Está aí, é para vocês verem aí, o Muzambinho tem sete pontos, está na ponta, Mojana vem com sete, o Cacondense tem seis, Bengala também tem seis, Cabo Verde tem quatro e o Portal Tequila tem quatro. Então, essa última rodada, tudo pode se definir, como nós falamos, o próprio Cabo Verde e o Tequila que está nas últimas posições, poderão, é claro, dependendo de combinações, precisam vencer os seus jogos, né? Também com chances de classificação aí para a outra fase, ou seja, a fase semifinal dessa competição lá no Guatapará. Lembrando que aí são homenageados, são dois despotistas lá da comunidade do Guatapará, aí o senhor André Montalvão da Silva e também o Pedro Moreira. Está show de bola aí, essa primeira Copa Regional Master, cinquentão lá no Guatapará. Claro, desejamos toda boa sorte nesse pessoal que está envolvido com a competição. Bem, vamos falando agora lá do futebol da MOG, né? Copa MOG de futebol de campo chegando às quartas de final, né? Amanhã, no sábado, acontece um jogo, às 15h30, Jacuí e Nova Resende. O jogo acontece na cidade de Jacuí. Também no domingo acontece outro jogo, às 9h30 da manhã, Juruaia e Ariado. O jogo que acontece na cidade de Juruaia. Aí no próximo dia 15 tem mais um jogo, também no dia 16, fechando-se as chamadas quartas de final, depois tem a outra fase também, semifinal da competição. Lembrando que, acontecendo um empate nesses jogos, a disputa será através de cobranças de pênaltis, né? Aí é a Copa MOG de futebol de campo chegando às suas quartas de final. A gente agradece também ao coordenador esportivo da MOG, né? O Gil Célio Vilela de Oliveira, conhecido Gil, que manda pra gente todas as informações, os acontecimentos esportivos aí da MOG. Mais uma vez, a gente agradece aí ao Gil. Bem, gente, jogos amistosos, jogos treinos agendados, estão marcados para esse final de semana. A bola vai rolar, já amanhã no sábado e também no domingo. Amanhã já estão programados, período da tarde no sábado, Campo do Moarama. Amanhã, 8 de julho, Campo do Moarama, já tem o tradicional treino dos veteranos da amizade. Grande abraço a todo o pessoal dos veteranos da amizade, que fazem seus treinos lá no campo do Moarama. Amanhã também, parte da tarde, no campo do Jardim Orminda. Um grande jogo de futebol acontece no Jardim Orminda às 16 horas. É o clássico entre Jardim Orminda e Planalto. É a informação aí do Zé Benedito, representante do Jardim Orminda. Grande abraço também a todo o pessoal do Planalto, né? O Luizão Segurança, que está à frente do esporte lá no Planalto. Portanto, jogão de bola, amanhã no sábado, às 16 horas, no Jardim Orminda. Jardim Orminda e Planalto, continuando ainda com os jogos. Amigos da resenha, comandada pelo Fernando e também pelo Fadel. Amanhã vai visitar o pessoal do Baile de Munique, lá de Monte Belo. Jogo programado para às 16 horas de amanhã, no sábado. Informação do Fadel, do Amigos da Resenha. Está aí, está lá o pessoal do Amigos da Resenha, viajando até Monte Belo, onde pega o Baile de Munique. Nós temos o Baile de Munique, né? Futebol europeu. E agora eles pegaram aí o Baile. Ficou bacana aí, né? Esse Baile de Munique, pegando o Amigos da Resenha, do Fernando também aí, do Fadel. Ficou sensacional essa deixa. Bem, final de campeonato lá do Pangaré. A bola rola também amanhã, no sábado, com o jogo decisivo, né? No que está programado para as 14h30. Estarão decidindo o título da competição. Supermercado serve bem. BHR Engenharia versus Unimed. São as duas equipes que merecidamente chegaram à final da competição, né? Informação do Leandrão, representante do Pangaré, sempre mandando para a gente detalhes, para fazer informações do esporte lá do Pangaré. Jogão de bola nessa final. Amanhã, supermercado serve bem. Tem o goleiro aí, o Matheus Ayat, que, né? Está estive conversando com o Matheus. Matheus garante que vai levantar o troféu de campeão, né? Lenda Basto. E tem também o Rodriguinho, artilheiro, né? Então, e a Unimed, que tem um outro bom time de futebol, fazendo aí a final da competição na tarde desse sábado, lá no campo do Pangaré. Bem, nós vamos ao nosso intervalo comercial. Já já voltamos com mais esporte para você. Fala, galera. Hoje eu trouxe para vocês um produto que a esporte está a ser referência, que é a chuteira de campo. Vou começar mostrando para vocês. Essa aqui é a chuteira do Neymar, a Futuri Play. Olha que linda essa cor. A gente tem também chuteira profissional da Puma. Essa daqui que é a Ultra Play. Olha esse solado. Tem da Nike, que chegou essa semana aqui na loja, a Fenton. E para finalizar com chave de ouro, eu trouxe a chuteira da Mizuno Alpha Elite. Essa chuteira profissional é a mais leve do mercado. Tem 190 gramas. Essas chuteiras estão nas duas lojas e no nosso site. Então venham conferir. As melhores construções de nossas vidas devem durar a vida toda. Eu quero um doce lá. Eu quero preparar um café de qualidade. Eu quero uma empresa sólida. Seja qual for o seu projeto, a gente ajuda você a construir com segurança e qualidade. Brita Mil. Brita, concreto usinado e serviços de engenharia. Produtos de alta qualidade com entrega rápida. Brita Mil. Rodovia Muzambinho-Guaxupé. BR-491. Quilômetro 94. Zona Rural. Brita Mil. Fone 353571-1212. O que o Ano Novo tem? Tem uma janela aberta para infinitas possibilidades. De se superar, se redescobrir. De dar um salto na direção daquele sonho. Afinal, o nosso desafio é abraçar novas oportunidades de recomeçar. O que o Ano Novo tem? Aqui tem compromisso. Aqui tem Unimed. Olá, de segunda a sexta-feira, às 14h45, aqui na TV Sul, a Hora da Misericórdia. Quero convidar você e sua família para rezar com a gente. Assista pela TV Sul e pelas redes sociais, a Hora da Misericórdia. Seu momento de fé e reflexão. Seu momento de fé e reflexão. A Prefeitura de Guaxupé presta contas para você e comunica o início da construção do novo pronto atendimento municipal e da Policlínica do programa Morar Bem, com 160 apartamentos. Além de asfaltamento de ruas, viabilização da estação de tratamento de esgoto, investimentos em saúde, social, cultura e segurança. E mais de 60 obras em andamento por toda a cidade. Estamos de volta pela TV Sul com o nosso TV Sul Esporte. TV Sul, frente a frente com você. Continuando ainda com os noticiários locais, jogos que acontecem no domingo de manhã, lá no campo da Vila Campanha. A bola rola aí no jogo treino coletivo do Master Club Vila Campanha. Abraça todo o pessoal da Vila Campanha, Alxange, Tupete, todos os associados aí do Master Club Vila Campanha. O pessoal rola a bola de manhãzinho no domingo. Tem também lá no campo do Muarama, domingo às 9 horas da manhã. Aí o Sempre Amigos, comandado pelo Paulinho, que está lá recebendo a equipe do Resenha da cidade de Itapirativa. Grande abraço a todo o pessoal do Sempre Amigos, né, do Paulinho. A meninada, a gente boa, a rapaziada que joga o fino da bola. Estão recebendo aí o pessoal lá do Resenha da Itapirativa. Jogo lá no campo do Muarama, domingo de manhã. No campo do Mojana, outro bom jogo de futebol também. Domingo aí, às 9h30 da manhã. A equipe do Mojana recebe o Bugio Futebol Clube. Informação aí do Luizinho, representante do Bugio, também pessoal do Mojana. Aí o Henrique, né, estão à frente aí do esporte lá do Mojana. Jogão de bola, Mojana e Bugio, domingo de manhã. Bem, o Nido do Parque 2, sob o comando aí do Seu Ismael, também Seu Cícero, né, estarão jogando nesse domingo de manhã em Muzambinho, lá com a equipe do Ribeirãozinho, né. Seu Ismael está pedindo para que os seus atletas, seus jogadores não se atrasem. E a saída será aí da praça do bairro Santa Cruz, né, onde serão aí, seguirão viagem para Muzambinho e vão enfrentar a equipe do Ribeirãozinho. Grande abraço a todo o pessoal aí do Nido do Parque 2, Seu Ismael, Seu Cícero, né, todo o grupo de jogadores, né, pessoal fantástico aí no Nido do Parque 2. Abraço a Dona Ivone também, né, que está sempre ligado no nosso TV Su Esportes. Bem, gente, quarta de final da Copa Record de Futebol de Campo, né, são os chamados jogos da volta e a bola já rola aí nesse final de semana. Lembrando que amanhã, no sábado, dia 8 de julho, está programado aí 15 horas no estádio Coronel Belo Lisboas, na cidade de Itajubá. O Iuracã de Itajubá pega o Laje Futebol Clube de Maria da Fé. 15 horas também, amanhã no estádio Juventino Dias, lá em Lavras. O Coab, Esportes Clube de Lavras, pega o Santa Ritaense Futebol Clube de Santa Rita, né. Já no domingo tem o complemento das quartas de final, os jogos da volta. Domingo, às 15 horas, no campo do Alfenense, na cidade de Alfenas. O Alfenense pega o América de Monte Santo de Minas. Fechando os jogos, às 15 horas também, no domingo, no estádio municipal. Bruno Barbosa, lá em Serrania. A equipe do Esporte Clube Serraniense recebe o 23 de setembro de três corações. São jogos programados aí da quarta-final da Copa Record. Claro, aí já vão sair os pessoal da semifinal da competição. Falando aqui em Serraniense, ela é dirigida pelo Marcelo Albino, né. Ex-treinador, passou pelas fileiras da Sociedade Esportiva Bás-Pé em anos passados, né. Fazendo um belo trabalho e hoje está à frente do Esporte Clube Serraniense. Serraniense, Laje Esporte Clube, de Maria da Fé. Serraniense, Futebol Clube, Alfenense e o pessoal do Santa Ritense jogam pelo simples empate, né. Porque venceram na primeira fase aí nos chamados jogos de ida. A Copa Record também está movimentadíssima. Bem, vamos saltando agora para o futebol das Minas Gerais. Terceira rodada do hexagonal do Campeonato Mineiro do Módulo 2. A bola já rola hoje, já acontece um jogo, né. Nessa sexta-feira, 19h30. Jogando lá no estádio Municipal de Varginha, lá no Melão. O Boa Esporte recebe a equipe do Aimorés, da cidade de Ubá. Amanhã, sábado, tem o compromete com mais dois jogos do hexagonal. Às 14h30, no estádio Coronel, Afonso de Moura, lá em Itabirito. O Itabirito pega o Uberlândia. Às 15h30, o Zama Marcial, lá em Patos de Minas. A URT, União Recreativa dos Trabalhadores de Patos de Minas, pegando a equipe do Betim, da Grande Belo Horizonte. São jogos programados na terceira rodada da hexagonal mineiro do Módulo 2. Lembrando que o RT de Patos de Minas, está na ponta, tem quatro pontos. São dois jogos ainda realizados. O Itabirito vem na segunda posição, tem quatro. A Imorés tem dois, a Imorés de Ubá. O Berlândia tem dois. Betim tem um. E o Boa Esporte tem apenas um ponto ganho também até o presente momento. São detalhes do Campeonato Mineiro Hexagonal do Módulo 2. Bem, gente, vamos agora saltando para o Campeonato Brasileiro da Série B. A bola já começa a rolar hoje também, nesta sexta-feira, na sua 16ª rodada. Já estão acontecendo 16 rodadas, num total de 38. A bola rola hoje, 19 horas, lá no Jorjão, em Novo Horizonte. O Novo Horizontino pega o Atlético Goianiense. 21h30, no Castelão, lá no Ceará. O Ceará joga com o Botafogo de Ribeirão Preto. Amanhã, no sábado, acontece 11 horas da manhã, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, Guarani e Londrina. 15h30, no Frasqueirão, lá em Natal, ABC e Criciúma. 17h, no Novelli Júnior, em Itu, Ituano e Juventude, de Caxias do Sul. 18h, no Soares de Azevedo, aqui em Murié, na Zona da Mata, Tombense e Sampaio Correia. Também aí acontece na Escala, amanhã, Havaí e Ponte Preta. Já no domingo, acontece mais dois jogos, 15h30, na Arena Condá, Índio Condá, em Chapecó, Chapecoense e CRB. 18h, na Ilha do Retiro, da Esporte Recife e Mirassol, fechando os jogos ali na segunda-feira, fechando a 16ª rodada, lá no Onésio Brasileiro, às 20h, lá em Goiás, Vila Nova e Vitória. Falando em Brasileiro de Série B, nossa profissão vai colocar aí a imagem, a foto, né, do Claudinei de Oliveira. Claudinei de Oliveira, hoje, ele é técnico do Vila Nova de Goiás. Claudinei de Oliveira, o Vila Nova está liderando, está na ponta aí da competição, né, é um bom treinador, conhecedor profundo aí, e o Claudinei de Oliveira trabalhando na equipe hoje do Vila Nova. Nós temos também aí o artilheiro, né, o Wagner Love, está aí o Wagner Love, conhecido aí, rodou pelo futebol, grandes clubes do Brasil, rodou aí também pelo futebol europeu, né, e o Wagner Love está chegando próximo de 40 anos, esse moço tem 39 anos, e é o artilheiro hoje da Série B. Wagner Love já marcou nove gols, né, na Série B. Quando esse moço não joga, a equipe do Esporte Recife sente um pouco na Esporte Recife hoje, está aí na segunda posição também no Campeonato Brasileiro da Série B. Bem, gente, nós vamos ao nosso intervalo comercial, daqui a pouquinho voltaremos com o Brasileirão da Série A. Fique com a gente. Max Car Veículos, estacionamento multimarcas com veículos de procedência, as melhores condições e honestidade no negócio. Max Car Veículos, compra, venda e troca com o apoio das melhores financeiras. Max Car, sob direção do Luizinho, Avenida Lídia Puntel de Moraes, Jardim Alvorada em Guaxupé, telefone WhatsApp 35 98465 9567. O Guaxupé Caltriclube é o clube mais completo da região para seu esporte e lazer. Cross Caltri, Funcional Dance, Futebol Masculino e Feminino, Hidroginástica, Natação Adulta e Infantil, Musculação, Pedalinho e muito mais. Torne-se um associado junto com toda a sua família. 3551-2195. Siga-nos em nossas redes sociais. A Maquione faz diariamente a limpeza e coleta de lixo e coleta seletiva, varrição e roçada de ruas, avenidas, praças e outros serviços para proporcionar segurança e conforto para você e sua família. A Maquione possui uma frota com vários equipamentos, o que facilita o trabalho de sua equipe e permite que percorra toda a cidade com eficiência e pontualidade. Maquione, cuidando do bem-estar de sua família em Guaxupé. A Agrocautri tem rações e produtos para pescaria e a melhor botina de Guaxupé. Batidão Calçados, excelência no atendimento, entrega sem cobrança de taxa. Rua Barbacena 54, Parque 2, Guaxupé, rotatória da Condo Páscoa. Telefone 3552-3162. Watts 98871-1989. Mas não é possível? É de Guaxupé e não conhece a Agrocautri? Que isso? Vem pra cá a melhor loja, os melhores preços, o melhor atendimento, tudo num só lugar. Então vem pra cá, venha pra melhor, venha pra Agrocautri. Aguarde a sua visita. Tamo junto, forte abraço e... Tchau! Obrigado! Te aguardo. Pra correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café é evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café é evoluto. Pra repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café que dá o tom, pra ficar tudo de bom. O café é evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café é evoluto. Estamos de volta com o nosso TV Sul, TV Sul Esporte pela TV Sul. TV Sul sempre frente a frente com você. Bem, vamos já falando agora do Campeonato Brasileiro da Série A. Tá show de bola aí a competição. E a bola rola pela 14ª rodada. Já começando amanhã, no sábado, 16 horas, em São Januário, Vasco da Gama e Cruzeiro. 16 horas também na Arena Pantanal, lá no Mato Grosso, Cuiabá e Bahia. 18h30 no Mineirão, Atlético Mineiro e Corinthians. 18h30 também amanhã, no sábado, no Couto Pereira, Coritiba e América Mineiro. Fechando os jogos de amanhã, no sábado, 21h, no Allianz Parques, em São Paulo, Palmeiras e Flamengo. Já no domingo, fechando-se a 14ª rodada, nós teremos 11 horas da manhã, domingo 11 horas da manhã, na Vila Belmiro, Santos Futebol Clube e Goiás. 16 horas, no Maracanã, nós teremos Fluminense e Internacional. 16 horas também, no Nabi, na Bichedi, em Bragança Paulista, Bragantino e São Paulo. 18h30 na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre, Grêmio e Botafogo. Fechando a 14ª rodada, no domingo, 18h30, no Castelão, lá no Ceará, Fortaleza e o Atlético Paranaense. São os jogos da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Falando ainda, o Vasco da Gama pega o Cruzeiro. O Vasco vem em ascensão, mas aí o Cruzeiro também está subindo, está crescendo no comando do treinador, do Pepa. Então, o Vasco precisa voltar a vencer. O torcedor está bastante questionado, nós estamos preocupados com o momento do Vasco da Gama. O jogão de bola acontece também amanhã no Mineirão, Atlético Mineiro e Corinthians. Nossa profissão tem aí o Filipão, técnico da equipe do Atlético Mineiro. Está aí o Filipão, hoje é um dos nomes fortes do Atlético Mineiro. Pega o Corinthians do Luxemburgo, mas será um grande jogo amanhã no Mineirão, Atlético Mineiro e a equipe do Corinthians. Falando assim, Palmeiras e Flamengo. Vejam bem, Palmeiras e Flamengo é esse jogo. Na quarta-feira que passou agora, no Maracanã, o Flamengo jogou com o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, onde o Flamengo venceu por dois tetos a um. E quem esteve lá no Maracanã foi o nosso companheiro, nosso parceiro de esporte, o Jefferson Sabag, o Jafão. Aí nós temos a foto do Jafão. Ele está com a sua esposa, na sua senhora, lá no Maracanã. Aí o Jafão, como sempre, tem aí o emblema, o logotipo do Flamengo. Ele, com a camisa do Flamengo, também a sua senhora, estiveram lá no Maracanã assistindo Flamengo e Atlético Paranaense. Grande abraço ao Jafão. Também a sua senhora, a sua esposa. Estão sempre com a gente aqui no nosso TV Sul Esporte. Bem, o Flamengo e Palmeiras amanhã. É o jogo que acontece em São Paulo. Palmeiras, no Brasileirão, perdeu duas. O Flamengo vem crescendo, vem em evolução. Sob o comando do São Paulo, tem um bom elenco. As duas equipes fortes, fortíssimas, do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Palmeiras, sob o comando do Abel Ferreira. Flamengo, sob o comando de Jorge e São Paulo, né? Então, será um excelente jogo amanhã, nove horas da manhã, entre Palmeiras e Flamengo. O Santos Futebol Clube recebe, domingo, 11 horas da manhã, na Vila Belmiro, o Goiás, né? O Santos também é sob o comando do Paulo Turra. Nossa produção aqui, aí o Paulo Turra. Esse veio do Atlético Paranaense, né? Era auxiliar do Filipão, do Atlético Paranaense. O Filipão deixou, o Atlético Paranaense veio para o Galo, para o Atlético Mineiro. E o Paulo Turra acertou com o Santos. Ele está tendo muito trabalho na montagem do Santos Futebol Clube. O Santos não vem bem, né? É uma equipe que nos vem agradando os próprios torcedores. E o Paulo Turra tem um empenho muito grande, né? Para fazer o Santos jogar futebol. E o Santos, como nós falamos, recebe em casa, no domingo, a equipe do Goiás. Falando em Santos, todo mundo aqui, os gostos de Andros, recordam do Neto, né? Neto Saqueiro. A nossa produção tem aí também o Neto. Caiu Neto, que jogou pela Caldense. Teve no Santos Futebol Clube. Jogou no Santo André, entre outras equipes do futebol brasileiro. Principalmente no Santos Futebol Clube. Nessa foto que vocês estão observando aí, o Neto está ao lado do rei do futebol. Nosso saudoso Edson, a lance do lancimento. Aí o Pelé. Então, aí está o Neto, né? Eu gosto de pegar o Neto do lado aí do Pelé. O Neto sempre aí também, quando vem aqui, passa conosco aqui no nosso TVS Esporte. E o Neto aí também ao lado do Pelé. Bem, o Santos, o Fluminense pega o Internacional. Jogo que acontece no Maracanã no domingo. O Fluminense também vem oscilando muito, vacilando muito. O Internacional é sob o comando do Mano Menezes, vem crescendo, né? Bragantino pega o São Paulo. Bragantino aí sob o comando do Pedro Caixinha. Está em evolução, está em ascensão. São Paulo, comando aí do Dorival Júnior também. Vem aí num crescente muito grande. Jogão de bola em Bragança Paulista. O Grêmio pega o líder, Botafogo, lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Está aí o Botafogo, né? Vem bem, está na ponta, está jogando um futebol simples, muito objetivo, né? Um futebol para cima, um futebol envolvente. E o Botafogo vai para cima do Grêmio, mesmo jogando fora. Domingo, o Fortaleza recebe em casa o Atlético Paranaense, o Furacão, né? Fortaleza sob o comando também do Voivoda. Vem fazendo um grande trabalho à frente da equipe lá do Fortaleza. Bem, até o presente momento, os quatro primeiros colocados da Série A, o Botafogo lidera, tem 33 pontos. Em segundo, vem o Grêmio, que vão se encontrar em domingo. O Grêmio tem 26, terceiro, o Flamengo tem 25. E na quarta posição, vem o Palmeiras com 23 pontos. Estão aí na cola, dos quatro, o Bragantino, Fluminense, São Paulo e Internacional. Essas equipes estão chegando aí, bem próximos do pelotão de cima, né? Lá embaixo, os quatro últimos colocados. Zona de desconforto, zona de rebaixamento. Décimo sétimo, o Goiás, tem 11 pontos. Pega o Santos, o oitavo Vasco da Gama, né? Precisa crescer, precisa voltar a vencer o Vasco da Gama. Décimo nono, o América Mineiro, o Coelho, não vem bem das pernas aí no Brasileirão. E na última colocação, vem o Coritiba, o Coxa Branca do Paraná, com apenas sete pontos ganhos. O artilheiro, até o presente momento da Série A, é o Tiquinho Soares, do Botafogo, tem 10 gols. É seguido pelo Vitor Roque, do Atlético Paranaense, tem 7. E o Sacha, Sacha, ex-Atlético, e o Hulk também, né? Sacha e o Hulk, vem em seguida com 6 gols marcados. Sacha hoje joga no Bragantino e o Hulk é o artilheiro do Atlético Mineiro. Bem, gente, é hora que nós tínhamos no nosso TVS Esporte. Dessa sexta-feira, TVS Esporte vai ficando por aqui, mas vai voltar na próxima semana. Gente, obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês. Fiquem com Deus, tchau, tchau e até lá. Fiquem agora com o Jornal TV Sul. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri